Hugo Souza, goleiro do Corinthians com Edgar Alencar. Eu tenho que agradecer muito ao Fabinho, muito ao presidente, que me deram a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians, que me deram a oportunidade da minha vida, a oportunidade da minha carreira. E eu fico feliz em poder retribuir dentro de campo, porque o Corinthians é um time que me dá direito de sonhar. Me deu direito de sonhar com o título, me deu direito de sonhar com uma Copa do Brasil. Nós chegamos a uma semifinal, me deu direito de sonhar com uma sul-americana que nós chegamos à semifinal. Me dá direito de sonhar, talvez, com uma seleção brasileira. Então, eu tenho que ser muito grato ao Corinthians, muito grato ao presidente, muito grato ao Fabinho. Porque se hoje eu posso demonstrar meu trabalho dentro de campo, foram eles que me estenderam a mão quando eu precisei. E meu coração é muito grato, muito grato. Então, com certeza, é que eu quero ficar e continuar demonstrando meu trabalho em gratidão a eles. Primeiramente, gratidão a Deus e também por estar realizando o sonho de vestir uma camisa tão gigante no futebol como a do Corinthians. E a última aqui, Hugo, você falou que é o seu primeiro débito, já foi com vitória aqui. Teve aquele momento, você já viveu aqui vitórias, derrotas e tal, mas um poropopo ali com a torcida e tal. Num primeiro débito, é claro que foi tudo mais especial. Como é que foi para você viver, que está ainda conhecendo o clube, tem também isso. Como é que foi aquele momento? Cara, na verdade, a sensação que eu tenho é que parece que eu estou aqui há anos já. E eu fico feliz por isso. E esse carinho que a gente tem criado com a torcida, essa energia que a gente tem criado com a torcida, esse elo que a gente tem criado, que a gente sabe que eles são muito importantes para a gente. E trazer eles para o nosso lado da melhor forma é importante demais. E hoje a gente fez questão de fazer não só de um lado o poropopó, vindo do outro lado também. E o poropopó é uma comemoração, é um canto ali que junta tudo, né? Junta a torcida organizada, junta a social, junta o rico do pobre, junta o negro e o branco. Então, isso é Corinthians. E é isso que a gente tem que exaltar, isso que a gente tem que viver, que é bom demais. E que a gente conquiste mais vitórias dentro de casa para que a gente faça mais poropopós. Tá aí, legal a declaração do Hugo, com essa gratidão às pessoas que ajudaram, principalmente ao Corinthians, né? O torcedor corintiano que o abraçou. Mas ele também vem fazendo muito por onde dentro de campo, né? Impressionante. E o fato do Fabinho ter trabalhado com ele no Flamengo, conhecer muito dele, ele comprou realmente, ele pagou para ver porque ele acreditava muito. E ele aceitou isso. É uma amizade muito grande com o Marcelo Carpes, o preparador físico, é um baita preparador físico, né? Nossos filhos estudam no mesmo colégio aqui. E realmente ele aceitou. Alequim, Alequim? Ele tá bom na escola, ele? Ele é bom, velho. Tem umas vagabundagens aí, mas faz parte. Mas ele aceitou muito essa oportunidade dada. E aí ele fazendo o que ele tá realmente com possibilidade de seleção brasileira, por que não? Por aí, Alec, tá pegando muito, né? É, e dá para ver pelo reconhecimento que ele tem, pela gratidão que ele tem pelo Corinthians e pelos diretores Corinthians, nesse caso o Fabinho. Como o Alex foi muito feliz e falou aqui, de bancou a contratação dele, porque conhece ele do Flamengo, né? Ver que dentro de campo ele corresponde, né? O cara, ele tá indo pra campo levando isso todo jogo. A todo jogo, o Hugo, ele leva isso com ele. Cara, eu cheguei aqui no momento que eu mais precisava, quem me abraçou foi o Corinthians. Então eu devo isso. E o Corinthians também buscava. Exatamente. E no momento difícil, onde ele entendeu isso, então tá pegando muito o merecido. E quem ganhou com isso foi os dois, né? Ele ganhou o Corinthians e o Corinthians ganhou com um grande goleiro. Então vamos lá. Como prometido, falei que o bloco ia ser todo dele. Caio Ribeiro, bota aqui no telão. Eu achei que era só Yuri, apareceu uma princesa dessa. Aí quebrou nós. Eu tenho que entregar o estúdio aqui. Eu ia dar tudo pra você, mas vou continuar. Vou continuar. Aproveito, Yuri, e uma princesa dessa maravilha. Eu já tive a participação do filho do Alex aqui, mas já é um marmanjo. E feio igual o pai. Agora aparece uma princesa dessa. Caião, conduz daí. Yuri já falou que é a fase mais importante. Oi! Como chama ela, pelo amor de Deus? Como chama? Isis. Manda um beijo pra todo mundo do estúdio. Fala, um beijo, turma. Que coisa mais gostosa. É a Isis, a filha do Yuri. Ô, Caião, dá os parabéns pro nosso centroavante. Legal ele reconhecer que é a melhor fase da carreira. A gente vê pelo sorriso, a gente vê pela transparência no olhar, né? Como tá feliz e com essa princesa no colo. Fiquem à vontade. Eu tenho que entregar o estúdio aqui. Você encerra o programa daí, mas conduz a entrevista com o nosso artilheiro. Grande abraço. Yuri e Alex, ó. Quero mandar um beijo. Um beijo pra você, pro seu pai, que a gente conviveu com ele. Você é um grande homem, tá? Você é de família boa, índole boa. É por isso que o resultado ele vai sempre vir. Tô muito feliz com você, meu querido. Obrigado, Alex. Alec Gol também, mandando abraço. Outro centroavante aqui, fazedor de gols. Yuri, Alec Gol aqui. Obrigado, abraço. Tamo junto. Muito feliz aí com o seu momento. Continue fazendo os gols aí. Merecido, viu? Parabéns pelo momento. Glória a Deus. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado, cara. Um abraço pra todos aí. Tamo junto. Caião, conduz daí. Gente, vou tocar daqui então. Agradecer o Yuri porque... Combinado, Roger. Um beijo pra você, pro Alex. Pro Alex Gol. O Yuri tava jantando com a família e aí... Quando ele chega com a Isis, aí derrete o coração de todo mundo, né, Isis? Você tá muito feliz com o gol do papai? Pai, eu quero que você amanhã faça dez gols. Dez gols? Sim. Mas ele tá fazendo um monte de gols já. E também faz um mortal. Aí não dá, aí não dá. Coloquei ela na ginástica artística. Meu, ela faz isso o dia inteiro agora. Você já sabe dar a cambalhota imortal? Fala, fala pro tio. Fala assim. Certo. Não, assim não, filho. Devagarinho. Yuri, obrigado por atender aqui o Boleiragem. Sei que você tava jantando com a família. Mas, cara, que fase? Bola voltou a entrar, voltou a ser decisivo. Fase mais artilheira da sua carreira. Me conta um pouquinho desse momento. Pô, cara. É um momento muito especial pra mim, pra minha família. Eu sei dos momentos de dificuldade que eu passei aqui dentro do Corinthians. Aqui é tudo um nível a mais, né? Um, dois, três. Aqui a pressão é gigantesca. Então, lógico que quando eu vim pra cá eu sabia dessa grande pressão. Eu pude, na minha chegada, responder super bem. Tava como empréstimo. Graças a Deus. Com a resposta do meu grande trabalho, eu pude vir pra cá em definitivo. E em 2023, no início desse ano, infelizmente as coisas não andaram como eu esperava. Porque eu sou um cara muito trabalhador. Eu sempre me cobro bastante. E os momentos difíceis vieram. A gente não pode controlar isso. E acontece com todo grande jogador. Exatamente, exatamente. E pra eu estar podendo passar esse momento artilheiro da minha carreira, essa temporada é muito especial. Então, cara, eu creio que o que eu passei foi necessário. Acho que me deixou ainda mais maduro de eu estar podendo viver esse grande momento junto da minha torcida. A cada gol que eu faço, a cada assistência, a cada entrega que é uma substituição. A torcida grita o meu nome. Então, pô, cara, isso é muito gratificante. Eu tô muito feliz, de verdade. De verdade, mano. Todo mundo passa por isso. Principalmente o atacante, porque tá mais exposto. A última bola, às vezes a bola não entra. Você faz tudo certo, você trabalha bem durante a semana. E as coisas não acontecem. Antes da gente falar dessa tua fase super artilheira, como é que você lida com as críticas? Quando as coisas não estavam saindo como você imaginava. Você fica mais quieto, você acompanha, você assiste os programas, você prefere ficar mais com a tua família, mais recluso? Caião, eu prefiro evitar, porque eu sei que o cara pode ter a mente mais dura, o cara pode ser o cara mais frio possível, mas, querendo ou não, quando você vê alguma coisa, aquilo te abala. E tu pode tentar esconder, mas no seu interior, ele sabe que é difícil. E eu sou um cara que, pode ver, todas as vezes eu nunca respondi ninguém, sempre segurei quieto e continuei trabalhando, continuei lutando. E eu guardo muita coisa pra mim, sabe? Então, até mandar um abraço pra minha terapeuta, que tem me ajudado muito, a Rosana. Tem me ajudado muito isso. Converso, até com meu pai, assim, que o cara é um... Sempre tá lado a lado comigo, desde a base do Santos ali, sempre me acompanhava. E é um grande amigo que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade de... Não quero levar esse problema pra ele, sabe? Então, pra minha família. Então, eu busco tentar aguardar, mas isso foi me sufocando, foi me sufocando. E foi um momento difícil, cara. De muita humilhação, não só pra mim, mas como a minha família também. A gente vinha aqui assistir o jogo. Infelizmente, alguns torcedores enchiam o saco ali, eles não poderiam. Tivemos que mudar de camarote. Tiveram muitas coisas, assim, negativas. Que, querendo ou não, me abalava muito. Nos desaquecimentos, faziam um gol. Eu sei que isso pode ser até normal, mas todo mundo começava a gritar. E, tipo, pra nós, assim, atacantes, sabe que é um pouco... É chato. Foi difícil passar por esse momento. Mas eu sou muito grato aos meus companheiros, à minha família. Da forma que eles me ajudaram a conseguir passar de cabeça erguida por cima de tudo isso. Foi gigantesco, cara. Foi gigantesco. A aprovação gigantesca. E passou. Graças a Deus, Caio. Acho que a fase é ótima. Você tá dando resposta nos jogos mais importantes, que é nesse momento de definição. Pra fugir da zona do rebaixamento. Nas Copas, o Corinthians chegou nas duas semifinais. Sim, sim. Isso não é pouca coisa, mas muito legal você abrir, assim, teu coração e falar. Primeiro, da estrutura familiar. Eu acho que é fundamental pra todo atleta de alta performance. Muito, muito. E que você buscou ajuda de uma terapeuta, né? Porque eu acho que o que a gente precisa evoluir muito no Brasil, não é a questão física, técnica ou tática. É o lado mental do jogo. Exatamente. É o quanto você se prepara pra esses momentos, pra bater um pênalti com essa arena lotada. E me parece que esse tipo de ajuda te facilitou a enfrentar tudo isso. Muito, muito. Acho que vocês podem ver, nas últimas cobranças de pênalti que tiveram ali, eu pego a bola, eu fico ali. E fico orando, fico falando palavras positivas pra... pra querendo ou não. O vovô, ó, ó. O vovô tá ali na esquerda, vai lá que ele vai te ajudar. Tá bom? Ele tá aqui na esquerda. Acompanha ela ali, por favor. Ela é muito fofa, gente. Ela é uma figura, cara. Ela é muito fofa. Ela olhou pro papai e falou assim, papai, xixi. Ela tá aprendendo agora, sabe? Tá indo sozinha, é a figura, cara. Desculpa o que eu tava falando, cara. Não, não, você tava falando exatamente dessa volta por cima e quanto foi importante essa ajuda fora de campo. Exatamente. A família, cara. Sempre, eu tenho 23 anos hoje, mas eu ainda moro com meus pais. Quando eu fui pro Zenit, eu também levei meus pais. Eu sei o quanto essa companhia ajuda muito. E eu sei que na convivência que eu tive, na base, sempre tiveram grandes jogadores que não tinham essa base. Já é difícil pra nós que temos. Agora imagina pra quem não tem nenhuma base familiar. Então, eu não largo mão, eu não largo mão. A minha família sempre tá junto comigo. Todos os jogos aí. Eu até peço desculpa, pessoal, porque cada jogo eu compro uns 30, 40 ingressos. E contando os 12 do meu camarote ainda. Mas eu gosto, cara. Eu gosto muito. Minha família toda é corintiana. Então, essa energia positiva que eles mandam pra mim dentro de campo é muito importante. A minha terapeuta me ajudou muito também. Quando eu comecei essa conversa com meu pai, meu pai tocou nesse assunto. E querendo ou não, pra nós jogadores, assim, quando fala, tipo, um terapeuta ou uma psicóloga, tipo, pô, não sou louco. Eu não preciso disso. Mas, cara, é importante, cara. É muito bom. É muito bom. Fisicamente, eu tava muito bem. Tecnicamente, nem tanto nos momentos ruins que eu tava. Falhava algumas vezes. E mentalmente, eu tava ferrado, cara. Tava ferrado. E ela me ajudou muito. Tem me ajudado bastante. Creio que eu ainda vou aumentar ainda mais os números nessa temporada. E ajudar ainda mais o meu time, que é o Corinthians. Mas o torcedor corintiano tá feliz da vida com você. Tá feliz da vida com uma vitória no Clássico. Não é só se afastar da zona do rebaixamento. É travar o título do Palmeiras nessa perseguição ao líder Botafogo. Me fala um pouquinho do que vocês encontraram dessa atmosfera e o tamanho dessa vitória pra essa continuidade de Brasileirão. Cara, a gente sabia que a gente não podia dar essa brecha, né? A gente sabia que eles vinham pra cá num clima de festa. Que com uma possível vitória deles, eles poderiam estar brigando ainda mais próximo do título. Então, fechamos entre nós. A atitude foi muito diferente. A entrega tem sido sempre boa. Então, acho que é isso que vai nos dando ainda mais confiança. A gente vem de três vitórias no Brasileiro. É muito positivo. Passa muita confiança. Mas após vencer um Clássico, a confiança é ainda maior. Você sabe, você já viveu isso também. E a gente tem mais seis jogos aí, cara, que a gente tem que continuar pontuando. Esses três pontos hoje aqui dentro de casa foi muito importante. E é continuar. É continuar nessa pegada, nessa intensidade, nesse nível de competitividade altíssimo. Que a gente tem aumentado bastante. E eu acho que é isso que nos deixa ainda mais próximos das vitórias. Como é virar a chave de uma eliminação da Sul-Americana na quinta-feira para o Racing e fazer um jogo do tamanho que vocês fizeram hoje para o Palmeiras? Cara, essa foi uma das conversas que eu tive com a minha terapeuta ontem. Olha quem voltou. Voltou? Conseguiu? Essa foi uma das grandes conversas que eu tive ontem. Falei, pô, eu estou sentindo, estou chateado ainda. Acho que até na entrevista após-jogo ali eu falei, pô, é, mas amanhã a gente tem que virar a chave. Mas a gente sabe o quanto é difícil. Eu queria muito, eu sonhava muito em poder estar na final e conquistar esse título. Graças a Deus, consegui atingir um objetivo pessoal que é me tornar um artilheiro da liga ainda. Eu sei que eles ainda tem um grande, ele ainda tem um grande jogo, né? O Martínez é um grande atacante também. Incomodou o jogo inteiro. Muito chato. Mas eu acho que a gente estava na nossa mão, né, cara? Estava na nossa mão e por alguns descuidos a gente acabou deixando escapar, mas o ano ainda não acabou. A gente sabe que o brasileiro é muito importante para nós. A gente tem ainda muita chance de classificar por uma senhora americana e devagarinho já pensar numa Libertadores também. A gente ainda tem seis jogos e eu creio que se a gente concentrar, descansar, focar ao máximo nesses últimos jogos, a gente vai poder atingir esses feitos. A gente fala que o futebol, é claro que a performance individual é fundamental, mas é um jogo coletivo. E o Corinthians melhorou muito depois das contratações do meio do ano. E eu não vou entrar no mérito da questão de quanto pagou, de quanto cada um está recebendo. Eu não levo isso em consideração. Mas o seu entorno facilita muito e potencializa muito as oportunidades de gol para você. Queria que você falasse especificamente do Garro, que eu acho que é um jogador muito diferente. Se apresenta o tempo todo, cria muita oportunidade para os atacantes. E dessa dobradinha com o Depay. Porque vocês estão começando a se entrosar, a se entender dentro de campo. É um procurando o outro, dando gol para o outro. Me parece que você encontrou o companheiro de ataque ideal. Pô, cara, ele tem nos ajudado bastante. É um jogador com uma experiência absurda, um talento absurdo também. E graças a Deus, ele entendeu isso muito rápido e conseguiu atingir a melhor... Eu creio que ele ainda vai melhorar bastante. Mas a melhor fase física dele, ele é um cara que é muito forte, cara. É muito forte, absurdo. E é eu poder saber e entender durante o jogo, assim. Porque, querendo ou não, o Memphis Depay é um cara que é dois, três jogadores para cima dele. Então, tipo, eu tenho que ter inteligência de fazer a leitura. Pô, qual espaço que vai sobrar para mim? Como foi o gol do Racing? Que ele atraiu quatro ou cinco jogadores por dentro ali. E eu vi que eu estava ficando só e ele cortou e deu o passo para mim. Eu pude fazer um grande gol ali também. E no jogo de ida lá, a gente fez uma boa tabela, pude fazer o gol também. No jogo de volta, quer dizer, pude fazer um grande gol também com a assistência dele. Então, acho que são jogos, né? Acho que a gente vai ainda melhorar bastante esse nosso entrosamento e dar ainda mais alegria para o torcedor do Corinthians. Gol em clássico é diferente? É, é diferente. Gol contra o Palmeiras, então, ainda mais? No meu centésimo jogo lá no Paulista, que foi o jogo que eu fraturei a costela. No meu centésimo jogo, eu pude fazer o meu primeiro gol no derby. Eu ainda não tinha feito. E não tinha conquistado nenhuma vitória também até hoje. Então, hoje a gente quebrou esse tabuzão aí que... Dá muita confiança, dá muita confiança e é continuar trabalhando. É continuar trabalhando. A gente sabe que a vitória hoje foi muito, muito, muito importante para nós. E ainda tem seis jogos. Tem seis jogos que é a vida, é a nossa vida. E alguns confrontos diretos, né? Na próxima rodada, vocês vão até o Barradão enfrentar o Vitória. Que, se não me engano, tem o mesmo número de pontos de vocês. Acho que vocês chegaram a 38, alguma coisa assim. Passa muita confiança você sair de um clássico como o de hoje para pegar um Vitória fora de casa. E vocês vinham dando uma resposta muito boa também fora de casa. Você acha que o time se adaptou ao sistema do Ramon? Vocês se sentem confortáveis com essa formação de três zagueiros? Como usaram hoje? É, sim, cara. A gente ainda dá mais liberdade para os nossos alas, né? Que é o Mateuzinho, que é um cara muito ofensivo também. Isso não é ele. É o Fagner, que é um cara que chega muito bem no fundo também. É, o Bidu, o Hugo. Esses caras que ajudam bastante na construção, no campo de ataque também. E é bom para nós, eu garro imenso, a gente meio que fica trocando a posição assim. Mas eu tento sempre manter a profundidade. Porque eles são dois jogadores que gostam muito de jogar apoiado. Já não é tão a minha característica. Então, tem dado bom, tem dado bom. E creio que a gente vai trazer muita alegria. Essa vitória nos passou muita confiança para esse jogo fora de casa. A gente, nós ganhamos, acho que, nesses últimos três jogos, foram um em casa? Foi um faro de casa, não lembro. Eu lembro muito das copas, né? O jogo contra o Fortaleza. É, verdade. O jogo me chamou muito a atenção. Vem cá, você é um cara que se expressa muito bem. E que não tem problema nenhum em falar dos seus fantasmas. Da sua necessidade de dar volta por cima. E hoje está colhendo todos os frutos desse trabalho. Você esteve no Zenit. E foi justamente naquele período de invasão da Ucrânia. De uma guerra que deve ter influenciado, de alguma maneira, a decisão de voltar para o Brasil. Como é que foi viver isso de tudo, de tão pertinho? E isso foi preponderante para você voltar para casa? Então, Caião. Antes de chegar a proposta, a gente já tinha pensado. Chegaram muitas propostas boas. Mas eu queria um clube que eu teria minutagem, que eu ia jogar. E lá eles também estavam na... Eles tinham recém caído da Champions League e estavam na Europa League, que, querendo ou não, é uma grande competição também. E aí, era para eu ir só em junho. 15 de junho. Só que aí em janeiro, depois do primeiro jogo do Gaúcho, eu fui e fiz o gol ainda. O meu último gol pelo Inter. A gente jogou contra o Juventude, o primeiro jogo do Gauchão. E aí, após esse jogo, na madrugada, eu ia viajar para Portugal, porque eles estavam fazendo uma pré-temporada lá. E aí, quando eu estava lá fazendo os exames, meu, eu fiquei acho que oito horas, cara. Eu saía de uma máquina de ressonância e entrava em outra. Os caras fizeram um check-up geral. Graças a Deus, estava tudo bem, deu tudo certo. E aí, durante esses exames, o centroavante deles, o... Esqueci o número sete, que hoje, não lembro, acho que ele está no Milan. E aí, vazou uma foto dele, ele estava em pré-contrato já, só que aí vazou uma foto dele com a camisa do Leverkusen. E aí, os caras meio que ficaram loucos, já deram linha nele e eu estava lá, fazendo os exames. Os caras falaram assim, ó, seguinte, é mais cinco milhões de euros na compra, para ele já ficar agora. E eu estava só com a mochilinha. Você não sai mais daqui. Não sai mais daqui, eu estava só com duas trocas de roupa. Eu estava só com duas trocas de roupa, cara. E aí, pediram para eu ficar, a gente sentou, os dirigentes, o pessoal do Inter, que viajou comigo lá também, achou que seria positivo. E aí, eu acabei ficando, fizemos uma semana de pré-temporada ali em Algarve, eu acho. E aí, de Algarve, a gente viajou para a Rússia. E aí, eu fiz acho que quatro ou três treinos antes do jogo contra o Betis, na Europa League. Aí, a gente foi, fez o primeiro jogo, a gente perdeu de dois a um. Acho que foi dois a um o jogo, é. Eu entrei no finalzinho, fiz uma estreia. E aí, no jogo seguinte, era lá em Sevilha. Aí, após esse jogo em casa, lá na Gaspron, a gente já viajou para a Espanha. E aí, estavam surgindo os rumores, tal, de acontecer tal coisa. Aí, meu pai falou assim para o meu empresário, não, não é possível. Aí, não, não, fica tranquilo, não vai acontecer nada não. Então, aí na madrugada da concentração, tipo, o jogo era um exemplo. O jogo era numa quinta e na quarta-feira, assim, na madrugada, começou. E aí, no jogo, assim, a gente já via que a intenção dos caras era de, tipo, não ter chance da gente classificar, sabe? E foi difícil, foi difícil. A gente estava sonhando muito também em conseguir passar. Não estava sendo um jogo difícil, mas muitas coisas pesaram para que a gente não passasse, então... E aí, quando acabou o jogo, no dia seguinte, a gente foi para o aeroporto. Ninguém queria vender gasolina para o avião da Rússia. E o avião, tipo, é adesivo do Zenit, várias coisas. E ninguém queria vender gasolina. E aí, nós ficamos a tarde inteira lá, até que conseguiram, tipo, pagar o dobro ou o tribo para conseguir a gasolina, para a gente pelo menos voltar. Para poder voltar para casa. Para poder voltar para a Rússia. E aí, quando a gente chega lá, tranca a conta, tranca tudo, eu falei, meu Deus do céu. Eu não tinha recebido um centavo ainda com os caras. E não precisava passar por isso, né? Cara, e foi difícil. E eu tinha amigos, que é o Maicon, o pessoal do... Onde o Maicon jogava mesmo? Esqueci, deu um branco agora. Na Ucrânia. Maicon, Pedrinho... Ah, no Shakhtar? No Shakhtar, isso, Shakhtar. E eles estavam lá no Shakhtar, e aí, querendo ou não, tipo, um voo de uma viagem que era de uma hora, tipo, São Paulo-Rio, durava quatro. Porque tinha que fazer um desvio muito grande, porque se passasse o avião lá e não tivesse autorização, bum, bomba. Imagina como é que eu ficava. E como é que eu levava minha filha lá para me visitar, minha família. Não dava, não dava. E aí, quando chegou no fim da temporada, assim... E aí, fora de todas as competições europeias no ano seguinte. Que era o meu sonho, né? E aí, quando eu voltei de férias, eu, meu pai e meu empresário, a gente sentou, conversou, falei... Pô, pai, a gente foi com o intuito de poder jogar essas ligas e tal. O clube em si, top, tudo de bom. O pessoal da Gaspron também nunca deixou faltar nada ali. Foram um dos únicos clubes, assim, que não quebrou durante essa cortada que teve geral lá em todos os clubes. Tinha estrangeira, o clube liberava porque não tinha condição de pagar. E o Zenit nunca, cara. O Zenit é muito forte nisso. Eles são muito fortes. E eles tinham informações positivas também, mas, querendo ou não, eu ficava com muito medo. E aí surgiu um papo, assim, com o Medvedev. Ele falava, não, se acontecer alguma coisa, a gente pega um trem até a Finlândia e da Finlândia a gente vai. Imagina o desespero da correria. É que pra eles pode ser até mais normal. Pra gente é uma realidade completamente diferente. Eu tava com o olho desse tamanho, eu tava em choque. E aí, querendo ou não, acabou... Eu tive jogos positivos, foram 12 jogos, 6 gols, não sei quantas... Acho que 4 ou 3 assistências. Jogando de ponta. Tava jogando de ponta porque tinha o de Zuba, o centroavante russo lá. Bom jogador também, um fenômeno. Finalizando é piada. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, pai, não quero voltar. E aí foram batendo os dias e tal. E eu tinha uma premiação pra receber, que a gente foi campeão da liga. E aí eu atrasei, acho que, um ou dois dias pra, tipo, acertar esse empréstimo concorrente. Eles foram, me multaram, 150 mil euros. Falei, meu Deus do céu, que isso, cara? Que isso. E aí o pessoal voltou, o Wendel, o Claudinho, todo mundo voltou. E eu fiquei... Acho que tava nos planos, cara. Tinha que ser, tinha que ser, sabe, Caio? Eu creio nos planos de Deus. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Acho que... Lógico que eu quero muito conseguir um título aqui. Chegamos perto. Em 2022, quando eu cheguei, a gente chegou na final da Copa do Brasil. Infelizmente, perdemos nas penalidades ali. E a gente teve uma grande chance agora na Sul-Americana, na Copa do Brasil também. A gente chegou na SEMI também. E eu creio, cara. Eu creio que eu vou... Eu, não só eu, né? Meus companheiros também. Por tudo que a gente passou esse ano, o ano de 2025, a gente vai fazer que seja diferente. Yuri, quero te agradecer demais pela disponibilidade, pelo tempo. Obrigado pela oportunidade, Caio. Te dar os parabéns por essa fase artilheira. Você tá fazendo a diferença. E acho que o torcedor corintiano tá muito feliz com esse teu momento. Pra gente encerrar o programa... Agora não cai mais, né? Amei, que assim seja. Parabéns por essa filha linda, viu, cara? Obrigado, Caio. E que você continue brilhando. Obrigado pelo carinho. Faz parte da nossa profissão. Tá sempre analisando. Eu sempre procuro fazer com muito profissionalismo, porque eu já tive do outro lado. Eu sei que às vezes as coisas não dão certo e... E a gente vai criando uma casca, né? A gente sabe lidar com as críticas. O problema é quando essas críticas atingem a nossa família. Exatamente. Aí a gente sofre um pouquinho mais. Mas a maneira como você lida com ela, eu acho que é um exemplo pra todo jogador. Você não é um cara de dar resposta na imprensa, não é um cara de fazer bico. Quando as coisas estão difíceis, você não se omite do jogo. Errando ou não, você tá sempre lá dando a cara a tapa, assumindo responsabilidade. Talvez justamente por conta desse comportamento, você esteja vivendo essa fase tão especial. Parabéns, meu amigo. Obrigado, Caio. Tamo junto. Obrigado. Foi um prazer, cara. Gente, boleiragem tá chegando ao final. Agradecer a toda a assessoria do Corinthians, que trouxe o Yuri, trouxe o André, que tiraram um tempinho. O André veio também? O André veio também. Você quer contar algum podre dele? Não, 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 não. Semana que vem a gente tá de volta com mais um grande convidado. Hoje, pra vocês, Yuri Alberto, um dos artilheiros do Clássico. Um abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, galera.